Gente, então vamos... Olha só que maravilha essa essência de... Essência caseira, feita em casa, com casca de frutas cítricas, né? Laranja, pode ser com mexerica, pode ser com pão canta, anjerina, que você tiver. Olha que coisa mais linda. Essência natural, sem química, sem conservante, sem nada. Você pode fazer em casa, que você vai gostar. Olha que maravilha, tá? Então, nós vamos mostrar pra vocês agora como que faz. Lembrando, gente, conservar em potinhos tampado, tá? Na geladeira por três meses, tá bom? Se você for deixar pronto, se não, você só vai fazer quando for fazer um bolo, aí vocês podem... É mais provável que é melhor vocês guardar a casca em si por mais tempo, né? Do que ela triturada assim, que ele triturado dura três meses guardadinho na geladeira. Então, vai usar uma tampa, né? Vocês vai marcar a data que vocês fizeram assim e vai guardar por três meses na geladeira, tá bom? Então, vamos lá, que a gente vai ensinar a receita pra vocês. Olá, gente, tudo bem? Espero que sim, com a graça de Deus, que vocês estejam muito bem no live de vocês, né? Pra mais um vídeo hoje que Deus nos permitiu nós agravar, graças a Deus. Hoje, Deus tem um propósito na vida de cada um que entrar aqui assistir. Basta nós confiar que Deus vai prover aquilo que o nosso coração desejar de bom, seja pra nós ou para o próximo, né? Porque Deus conhece som do seu coração. Por isso, seja sincero diante de Deus, para que ele possa te abençoar na tua sinceridade, tá bom? Então, gente, eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço. A essência serve para panetone, para bolo de laranja, para esses bolos inglês, né? Pra fazer cuca também, é muito ótima essa essência aqui. E é o seguinte, gente, vocês podem fazer com casca de limão, com casca de laranja, né? Com casca de mexerica, tangerina, vai depender daquilo da essência que você quer fazer natural pra sua receita aí, né? Aqui eu tenho cascas de laranja. Vou mostrar pra vocês como que é feito isso aqui. Quando vocês compram aí uma laranja no mercado, né? Pra chupar, vocês pegam, lavam ela bem lavadinha, né? Com água corrente, bem lavadinha, seca a laranja e casca a laranja para o seu consumo. Aí vocês vão guardar essas casquinhas, assim, numa tapoé ou numa forma, qualquer vasilha aberta que não tenha tampa, tá? De preferência que não tenha tampa. E vocês vão guardar e vão esperar que ela seque, ó. Pode cascar ela com essa parte branca aqui, desde que vocês casquem ela bem fininha o máximo que puder. Também assim, ó, pra quem gosta de cortá-la de meia lua, só pra tirar o gomo de dentro também não tem problema, dá certo, que daí ela seca, ó. Fica sequinho, sabe? Ela tem que chegar nessa composição aqui, ó. Então, tem laranja, dependendo das grossuras que vocês cascar ela, ela vai levar aí em torno de duas a três semanas. Outra opção boa também pra vocês colocar, é isso aqui dentro do forninho, tá? De preferência é bom pôr dentro do forninho, né? Se a pessoa for usar o forninho, tira a casquinha, reserva no lugar, depois volta de novo lá no forninho, porque não pode secar no sol, gente. Tem que secar na sombra. Por isso que tem que ter paciência, né? Vai demorar mesmo. Ó, ela tem que tá quebrando assim, meio que crocante, ó. Ó, tá vendo? Ó. Um cheiro muito gostoso, gente. Aí vocês podem usar na massa, né? De pães doces, né? Bolo, inglês, panetone, cuca. Que nem eu já fiz um panetone, gente. Tem aqui no canal, né? Um panetone feito com essa essência dessa laranja aqui. Aí eu prometi gravar o vídeo pra vocês pra mostrar como é que é feito. Então a gente vai começando, ó, picando os pedacinhos. Esse tá bem crocante, olha. Ó, tá vendo, gente? A crocância. A gente começa picando assim, ó, os pedaços. Né? Vamos cortando assim, ó. E o bom, gente, que a gente faz essa essência em casa, não vai ter conservante. É natural, é você mesmo fazendo, você sabe o que tem nele, né? Não tem nenhum tipo de conservante aqui no nosso... Na nossa casquinha de laranja feita em casa. Lembrando que pode ser casca de mexerica, de tangerina, né? Às vezes ela não tem muito sabor na casca, mas essas pontão orgânica que a gente planta em casa, que nem essa laranja aqui, não contém veneno. Mas se você comprar a laranja de mercado, não tem problema. Desde que seja a laranja boa também, gente, é laranja lima. Ó, gente, como que fica, tá vendo? Quem tiver triturador, melhor ainda. Vamos bater mais um pouco, pra ele ficar mais um pouquinho fininho. E aí Vamos tirar Num potinho pra vocês é melhor Olha só, gente Muito cheiroso Hum, que delícia, gente Muito gostoso É bom você fazer de preferência Já antes da massa Porque daí ele não perde o cheiro Mas fica um cheiro bem forte Da casca, olha Sem conservante, olha que coisa maravilhosa Né? A nossa essência de laranja Pra massas doce Bolo, cuca Nossa, gente, vai ficar maravilhoso Panetone, então Né? Eu vou deixar o link Do panetone pra vocês aí Que já tem aqui no nosso canal Tá? Pra vocês Fazerem com essa coisa maravilhosa Olha só Tá bom? Espero que vocês curtem Dê o like aí No nosso canal Compartilhe os vídeos Né? Se inscreva Ativa o sininho, gente Na opção Todas as receitas Que a irmã Lenice Faz aqui Vocês não vão perder Nenhuma receita Nenhuma live Sobre dúvida Vocês vão poder tirar dúvida Conversar comigo Sabe? Então, olha É benefício pra vocês Então, tá bom? Temos bastante receita Aqui também Mais de 30 receitas Feitas com o nosso Fermento de litro E Graças a Deus Tem dado tudo certo Porque o que vem de Deus Vem perfeito Vem completo Nada que Deus te dá Deus vai te dar pela metade Porque Deus não é um Deus De prestação O Deus Ele presta a conta com você Porque ele Pela sua misericórdia Ele te abençoa Então, ele nunca vai te fazer nada Pela metade Quando Deus faz É por completo a bênção É do começo, meio e fim Eu falo porque no meu caso É assim Graças a Deus Deus me deu o entendimento De fazer o fermento De como cuidar do fermento De como manusear o fermento E de como fazer o pão Porque Deus podia me dar só O entendimento de fazer o fermento Não, mas ele me deu Do começo, meio e fim Fermento Cuidado Fermento Pão Tudo Gente, graças a Deus Deus tem me dado o entendimento Para poder responder as pessoas Aqui no canal E quem quiser deixar o seu comentário E pode deixar a pergunta A gente está sempre procurando Responder o mais rápido possível Tá bom? Que Deus possa abençoar a vida De cada um de vocês E que nesse dia de hoje Vocês possam receber Deus na sua vida Como prioridade Para tudo que vocês for fazer Coloca a Deus na frente Que vocês vão ver A mudança na vida de vocês Em tudo que vocês for fazer Tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus E que Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Fala mais alto, amor Em nome de Jesus Amém Aí a minha princesa, gente Fica com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau